Oi moça, boa tarde. Oi moça, se for pra você estar pedindo, pedindo açúcar, ou sal, ou café, é mais melhor você ir pedir na rua, viu? Oxi, e eu vim pedir nada a você, moça? Oxi, e você vai fazer o quê? Cadê o Petá aí, Pedro? Tá sim, viu? É, eu quero saber o que você veio fazer aqui, né? Você quer isso, mulher? Ele veio aqui. Não, rapaz, isso aí é o patrão. E é? É, tá confundindo as coisas, né? Oxi, eu vi ele com esse saco aí, pensei que ele vinha pedir alguma coisa. Olha, Pedro, guarda isso aí, eu não vou nem ligar pra isso aí que eu vi hoje. Não, patrão, eu peço desculpa aí pelo que tá acontecendo aqui, né? Não, é, porque eu não sei como é que a pessoa nem conhece, você me conhece da onde? Não, conheço não, é por isso que eu pensava que era outra pessoa, né? Sim. Não sabia que era o patrão. Olha, eu só vou aceitar isso porque o Pedrão aqui é um cara muito bom pra mim, viu? Eu sei que eu errei, né? Mas me desculpa aí, eu não sabia que era o patrão, né? Não, mas não é assim que funciona não, viu? Precisa atenção. Vou lá, Pedro, não sabe o que vai fazer amanhã, né? Já sei, patrão, pode deixar comigo, viu? Pronto, beleza.